Vladimir Evangelista Capão 3 Vladimir Evangelista Capão 3 Capão 3 Eu vou ouvir que cada gente pode ficar o papo E algumas outras podem ser seguidas por uma parte Você tem que querer se ter sido a séptica de votar no fim A cidade de sua estava a 7 de setembro, alto em 4 de centro E já se foi oitava no campeonato de palunça Eu vou te agradecer também a nossos companheiros anônimos Você falou de sorte a não tudo, só que Eu vou te agradecer a 36344445 O primeiro site Está a arruinar o campeonato do Rio O campeonato do Rio O campeonato do Rio Estaríamos também a nossa agradecer ao seu aposicador O BF Muito mais sabor do que o Eu sou vivo Se perder O trabalho junto da gente O cheio filho Esse banjo é umание Só que não sei O rei O que? É Entra Tá Intra Attra Ir É